É choro de amor, rosa, carmim, da flor de açucena, trilha e jasmin. É choro de amor, rosa, carmim, da flor de açucena, trilha e jasmin. Ah, mas saudade de ti, teu cheiro doce, um pedaço de mim. Ah, mas saudade de ti, teu cheiro doce, um pedaço de mim. Cheirinho, cheirinho, tão doce assim. Cheirinho, cheirinho, a mão tomara em mim. Cheirinho, cheirinho, tão doce assim. Ah, mas saudade de ti, teu cheiro doce, um pedaço de mim. Ah, mas saudade de ti, teu cheiro doce, um pedaço de mim. Eu tô com tudo no d'água, encanto a luz, encanto a paixão. Esse é o sorriso, o pai é o rosto. É, é, é. É, é.